Você acaba de ganhar 10 milhões de reais, 10 milhões de reais pra você investir na educação básica de brasileiros mais pobres, do jeito que você quiser. E aí você tem as seguintes opções, você cria sua própria escola, né, gratuita pra atender esses alunos mais pobres, e aí você gerencia, ou você contrata um administrador, e aí você vê lá como é que vai funcionar a grade curricular, como é que vai funcionar a quadra, como é que vai funcionar tudo, né, os professores que vão ser contratados, o currículo desses professores, você mesmo faz a sua escola. Você doa pra uma ONG, né, uma instituição, uma escola filantrópica que já atende, né, alunos pobres. Eu mesmo estudei numa entidade sem fins lucrativos, religiosa, o Colégio Candelária, lá em Dayatuba, tinha mensalidade, mas era uma mensalidade muito mais barata do que de outros colégios particulares, e com ensino de qualidade, né. Bom, então essa aí é outra segunda opção. Terceira opção, você cria ou apoia um programa de bolsas, né, em escolas privadas, né. Não, putz, eu não vou me dar o trabalho de ir lá construir uma escola do zero. Ah, eu também não vou doar esse dinheiro pra uma ONG que já tem uma escola. Já tem um programa de bolsa? Já tem boas escolas? Então eu vou dar bolsa pra garotada estudar nessas boas escolas. Faço algum teste, alguma coisa pra selecionar os melhores alunos da escola pública. Dou algum jeito, né, de financiar uma educação de elite pras crianças mais pobres. Ou então você tem uma quarta opção. Não, você pode também doar pro governo municipal ou pro governo estadual. Uma quinta opção ainda seria doar pro Ministério da Educação, não em ouro. Os 10 milhões de reais, mesmo em dinheiro, você doaria pro Ministério da Educação. Qual dessas opções você escolheria? Vamos falar sobre isso logo depois, claro, mas claro, que você rodar aquele correntão de ouro no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. E clicar aí no joinha também no vídeo pra dar uma força. Discord, quer entrar pra jogar um dotinha, pra jogar um code, pra mandar uma sugestão de projeto de lei? É o nosso Discord, é o canal correto pra isso. Quer responder uma enquete? Quer bater um papo? Quer fazer uma discussão? Um debate filosófico? Um debate político? O Telegram é a nossa rede pra isso, pra você receber as mensagens diretamente. Também, quer receber um salve? Quer que eu mande um áudio? Quer que eu mande um vídeo? Entra lá no nosso zap do mandato que eu tô lá respondendo vocês, que eu tô lá mandando áudio sempre que eu posso, né, são ali mais ou menos aí que eu recebo umas 400 mensagens por dia. Não dá pra responder tudo, claro, muitas vão afundando. Mas pelo menos umas 50 por dia eu tento responder, tento mandar um áudio, tento mandar um vídeo, né, pra atender vocês, beleza? Então, vamos falar sobre todas essas opções. Com certeza, absoluta, se você é um sujeito sensato, você com certeza já descartou a opção 4 e a opção 5, né, mandar pro governo estadual e municipal ou mandar pro MEC. Porque você já sabe que a educação pública brasileira, principalmente no ensino básico, tem uma péssima administração em regra, em regra. Tem exceções, claro que tem exceções. Tem boas escolas públicas, mentira, que são bem administradas, cujo uso do orçamento é eficiente, mas infelizmente é exceção. Aliás, a educação básica brasileira não tem só um problema de gestão, sim, tem um problema de mau uso do recurso público. Tem dinheiro que já é gasto, mas que é extremamente mal investido, mal administrado, tem corrupção, tem mau uso, tem incompetência, tem negligência, um monte de coisa. Mas tem outro problema também, né, que é o fato de que o Brasil prioriza muito mais o ensino superior público do que o ensino básico. O que faz com que os mais pobres financiem a educação dos mais ricos, que a educação pública brasileira seja um sistema, mais uma vez, em que o governo obriga o mais pobre a tirar dinheiro do seu bolso pra pagar a educação do mais rico, que depois vai ganhar mais porque tem um diploma, e vai manter aquela desigualdade social e aquela miséria pra sempre, né. Ou seja, um sistema que ajuda a aprofundar e a perpetuar a nossa desigualdade social, porque tem acesso à universidade pública, em regra, um sujeito que tem uma renda de pelo menos um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos per capita. Agora, pra você ter uma ideia, hein, esse é um dado importantíssimo, a chance de um sujeito que tem uma renda familiar per capita, ou seja, cada membro da família ganha, em média, 40 mil reais, a chance desse cara entrar na universidade pública é de 40%. Gente, isso é bizarro, né, isso mostra que é justamente quem não precisa da universidade pública é quem tem mais chances de ingressar na universidade pública e o mais pobre fica sem orçamento, porque quatro vezes o orçamento do ensino básico vai pro ensino superior, ou seja, a gente tá começando a construir uma casa pelo telhado e a telha tá caindo diretamente na cabeça do mais pobre que tem evasão escolar, ele sai da escola porque precisa trabalhar, sai da escola porque a escola é ruim, porque não tem estrutura, porque não tem ar-condicionado, porque não tem bebedouro, porque não tem merenda, enfim, por aí vai. Mas vamos continuar. De qualquer maneira, né, é um consenso aqui no Brasil que a administração pública é muito triste pra educação básica, né. E justamente por isso a gente precisa repensar o nosso modelo de educação, né, não ficar só nesse negócio de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não adianta ficar jogando mais dinheiro se a gente não tem uma mudança de administração. Ah, aqui em privatizar tudo vai solucionar o problema? Não vai solucionar o problema, em alguns casos pode até piorar o problema se privatizar tudo. Você mandar o dinheiro diretamente pra uma empresa, né, o governo faz um convênio com uma empresa e essa empresa administra várias escolas, dá margem pra escândalo de corrupção, dá margem pra escândalo de cartel, de oligopólio, de reserva de mercado, né, também não é simples, não é simples quanto só privatizar tudo, às vezes como alguns libertários, né, acreditam. Não, também, você precisa ter um controle de como esse dinheiro público pra educação básica vai ser gasto. Agora todas as peças se encaixaram. A gente tem, na rede estadual de São Paulo, por exemplo, né, pra mostrar em dados o que eu tô falando. É o estado com maior IDEB do país. 97%, 97%. Coloca na tela, editor, por favor. 97%. É, 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 já assistiram Mob Cycle? É o Mob Cycle quase explodindo. 97% terminaram o ensino médio sem saber resolver uma equação de primeiro grau. O 97%... Em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, que assim, tem uma realidade muito distinta da maior parte dos estados brasileiros. No final do nono ano, 85,7% não sabe o que é 85,7%. Como assim? 85,7% não sabe o que é uma porcentagem. Não sabe fazer um cálculo de fração. É, é sim, é assustador. O sujeito sai da escola e, com essa história ainda de progressão automática, né, que o cara não é obrigado a sequer ir na aula. Ele é aprovado só por ser aprovado, só porque a gente não pode excluir ninguém. A gente não pode deixar ninguém pra trás, né. É justamente com essa mentalidade de não deixar ninguém pra trás que todo mundo que é aprovado pela progressão automática fica pra trás na vida. Tá condenado à miséria, tá condenado à pobreza. Porque, ah, foi incluído. Ah, que bonitinho, ele tem um diploma de ensino fundamental. Que bonitinho, ele tem um diploma de ensino médio. Aquilo e nada, a mesma coisa. Ele não aprendeu. Diploma não é o fim em si mesmo. Se o sujeito não aprendeu, se o sujeito não saiu de lá com mais capacidade de produzir, de pensar, de aprender do que ele entrou, não adiantou absolutamente nada ele se formar. E tem o pior, tem o caso do cara que sequer se forma, que vai embora e vai vender bala na rua, vai vender água no semáforo. E não é porque ele quer, porque ele tá com vontade de largar a escola. Tem isso também, tem uma desmotivação muito grande, né, na escola. Seja porque a escola tá ensinando muitas coisas que você não usa na sua vida prática, né, tá muito descolado da realidade. Seja por falta de incentivo do professor, que dá uma aula muitas vezes desanimado pelas condições de trabalho precárias que ele encontra. Vários outros fatores. Ou mesmo pela condição da família. A família tá pobre, o cara precisa ajudar e precisa trabalhar pra sustentar a família dele. Tamanha é a pobreza daquela família que ele precisa largar a escola no meio do ensino médio pra trabalhar, muitas vezes informalmente, legalmente, né, e é clandestinizado por isso. A polícia vai lá, bate no cara, aprende as coisas do cara, que foi obrigado a largar a escola pra trabalhar, pra ajudar a família. Enfim, é uma situação horrorosa, né. E isso antes da pandemia, antes do ensino remoto, tá. Porque em 2016, metade, metade se formou em São Paulo sem saber fazer uma regra de três. Meu amigo, regra de três é uma coisa muito útil pra vida real, pro dia a dia. No estado de São Paulo, sem saber fazer uma regra de três, esse cara, pra ele levar um golpe, pra ele cair numa dívida impagável no banco, pra ele, enfim, se estrepar na vida financeira dele, se o sujeito não sabe fazer uma regra de três, assim, não tem a menor... E empreender, então, imagina. Se o cara não sabe fazer uma regra de três, não tem a menor condição dele abrir um CNPJ. Não tem a menor condição do cara fazer uma compra e venda. Às vezes, sei lá, o cara compra um carrinho de pipoca e ele tá tendo prejuízo na venda, ele tá pagando pra trabalhar e nem percebe. Essa é a situação que se encontra na escola pública brasileira. E falando do estado mais rico. Nos Estados Unidos, 21 estados já mantém uma espécie de lei Rouanet da educação. Que eu acho que pode até ser interessante aqui pro Brasil. Empresas e pessoas físicas podem abater do imposto de renda aquilo que elas doam como bolsa pra escolas privadas filantrópicas, né. Então, tem uma escola privada sem fins lucrativos filantrópica? Eu quero doar parte da minha renda pra isso. Eu posso abater do meu imposto de renda. Lei Rouanet pra educação. Por que não? Eu acho que parece uma ideia interessante. Se for bem desenhado, claro. Precisa ter um controle da qualidade dessas escolas filantrópicas. Precisa ter uma fiscalização rigorosa pra não ter desvios. Precisa ter uma fiscalização rigorosa pra que aconteça tudo certo. Mais uma vez, ser liberal não é acreditar que vai passar tudo na mão da iniciativa privada e vai acontecer milagre, né. E isso aí é ser libertário, né. Achar que vai magicamente as coisas vão acontecer. Não. A gente acredita que o mercado é mais eficiente na hora de utilizar recursos. Porém, sempre que tem uma parceria, né, entre o governo e a iniciativa privada, isso precisa ser muito bem feito pra não acabar em corrupção, pra não acabar em captura do Estado, em captura do governo por agentes privados. Ah, mas isso aí só funciona em países desenvolvidos. Bom, em favelas na Índia, favela na Índia, tem um mercado gigantesco de escolas particulares de baixíssimo custo e que tem um desempenho melhor do que as escolas públicas. Ou seja, o sujeito prefere pagar... O cara é miserável, o sujeito tem dificuldade pra comer. Ainda assim, ele prefere pagar um pouquinho pro seu filho ter acesso a uma escola privada do que ele matricular gratuitamente numa escola pública. Tamanha diferença de qualidade de um pro outro. E não precisa acabar com o modelo de escola pública pra fazer o que eu tô falando, não. Então, eles podem muito bem coexistir, né? O modelo de parceria público-privada pra educação pode coexistir com a existência da escola pública. O cidadão, a família, decide onde o filho vai estudar. Se é naquela escola pública, se é pra uma bolsa que o filho vai receber pra estudar numa escola particular, se é por essa lei Rouanet da educação que a gente pode aprovar e o sujeito ganhar uma bolsa pra estudar numa escola filantrópica, se é diretamente numa escola filantrópica, né? Que às vezes pode até, a gente pode fazer como o SUS. O SUS hoje, 70% mais ou menos dos serviços que são prestados no SUS são privados, tá? São da iniciativa privada. Ah, de empresa? Não. A maioria sem fins lucrativos. Santas Casas, o maior exemplo disso. E você consegue imaginar um SUS sem Santa Casa? Pois é, Santa Casa é uma instituição privada. Tem Santas Casas bem administradas, tem Santas Casas mal administradas, tem Santa Casa com escândalo de corrupção, tem Santa Casa com atendimento de ponta, gratuitamente pro cidadão. Por isso, vamos lá, o modelo privado precisa ser bem construído, bem fiscalizado pro repasse de dinheiro público e não ir pra vala. Mas a gente poderia ter escolas filantrópicas, né, com um programa do governo pra receber alunos mais pobres que estudariam em escolas públicas e estão estudando em uma escola filantrópica que tem uma qualidade melhor. A gente pode repensar, né, o modelo de escola pública. Ah, mas isso é uma coisa de liberal, isso é uma coisa de direita. Ah, isso é uma coisa de liberal, isso é uma coisa de direita. Então, o ProUni, que é uma das principais bandeiras do PT, é um programa ultra-direita, ultra-liberal e por aí vai, porque nada mais é do que o próprio aluno escolhendo a instituição que ele quer estudar com o Estado pagando uma bolsa pra uma escola privada, pra uma universidade privada. O ProUni tem problemas, viu? Principalmente em relação à qualidade das instituições, que eu acho que precisaria ter um rigor maior pra recebimento de recurso público. E eu acho que se a gente for transferir, fazer um do ProUni, fazer um ProMédio, né, um ProEnsino Básico, a gente precisaria fiscalizar bem a qualidade das instituições de ensino que estão recebendo essas bolsas. Mas não é uma questão de espectro ideológico, é uma questão de eficiência, é uma questão de inclusão, de mais pessoas terem acesso ao ensino básico de qualidade. Essa foi uma reflexão de um texto, né, muito bom, do Leandro Narlok, na Folha de São Paulo, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, né, pra gente repensar o modelo de educação no nosso país, que tá falido, tá falido, fracassou, o nosso modelo fracassou. Quem afirma o contrário tá lutando contra a realidade, tá lá, mano, guerreando contra o moinho de vento. Não adianta. Tá lutando contra a fonte lá, né, você acabou, ruxou o midi, levou a torre do meio, tá tentando lá destruir a fonte, não vai conseguir destruir a fonte, porque ali a fonte por si só já é vulnerável. É o que tá acontecendo com o nosso sistema de educação público, e não adianta ficar jorrando mais e mais e mais. Ah, então a solução é 10% do PIB pra educação. Meu amigo, sei lá, a Coreia do Sul não manda 10% do PIB pra educação básica, não tem como você mandar tudo isso pra educação básica. Gente, proporcionalmente do PIB, já investe mais, inclusive, do que a Coreia do Sul agora. Esse dinheiro não dá resultado, porque tá mal administrado. A gente precisa repensar esse modelo, senão a gente vai condenar os mais pobres a continuarem, cada vez mais pobres, tendo o seu dinheiro do consumo, do tributo do imposto que ele paga no consumo, sendo retirado dele pra financiar a educação de um cara mais rico que vai entrar numa universidade, vai ter um nível de instrução melhor do que o cara mais pobre, enquanto o cara mais pobre vai vender bala na rua, o outro sujeito vai ser o empresário do conglomerado das empresas que produzem balas, né? Claro que eu fiz uma puta de uma hipérbole aqui agora, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Beleza, gente? Um abraço e até mais.